Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar Quero mostrar pra vocês essa casa localizada aqui na rua Monza Bairro São José, em Canoas Aqui nós estamos na sala do imóvel Vocês vão perceber bastante itens de utilização pessoal Pois a família ainda reside no imóvel Então aqui nós temos a sala de jantar Na sequência aqui do imóvel Sala de jantar Não fica nenhum dos itens no imóvel Todos os itens serão retirados É uma casa de dois dormitórios Aqui nós temos o primeiro dormitório Primeiro dormitório do imóvel aqui então Aqui o segundo dormitório Cômodos bem amplos Imóvel muito bem localizado aqui no bairro Banheiro com box de vidro, sanitário, pia Armário, chuveiro elétrico E todo o revestimento cerâmico aí no banheiro Aqui nós temos a cozinha Cozinha americana Então aqui a parte que contempla a cozinha Aqui nós temos acesso ao pátio Garagem coberta Para um veículo E toda essa área de pátio aqui Aos fundos Aqui nós temos um espaço gourmet Um salão Madeiramento à vista Olha só que bacana Churrasqueira Balcão americano aqui com pia Aqui junto integrada a área de serviço Fogão a lenha Olha só então um espacinho aqui Um espaço gourmet aí Espaço bem bacana aí Tem salãozinho bem bacana Deixa eu mostrar ali Mais um detalhe do pátio Então aqui a garagem coberta Como eu havia falado já anteriormente Olha só Madeiramento à vista E aqui nós temos a lateral O acesso Corredor lateral de acesso Aí a parte dos fundos aqui Esse corredor em cerca de três veículos No corredor E mais um aqui na parte coberta Então é isso aí pessoal Se você gostou deste imóvel A gente é uma visita com um de nossos corretores E venha você também fazer parte do quinto andar